OI 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 Seis vezes seguidas, pai, falso 9 é o time Outra conquista, mais um pra conta Cada era prenda, com o rei gaúcho A Renata chora, ela precisa Luizão que manda, e o Inter de luto Jardim Tulisca, Renato assombra Levou a cesta, papando tudo Não se canse em levar, o trapéu pra casa Caxias não dá, é um time miúdo Quem tenta marcar na boa, vai ter que levar caneta Evidente, clima tá quente, morte, broca, até de letra Ninguém pode parar isso aqui, imortal não vai ter pena Esse jogo tá ganho, ninguém tem um medo O time de pereba, outra conquista Mais um pra conta Cada era prenda, com o rei gaúcho A Renata chora, ela precisa Luizão que manda, e o Inter de luto Descansa que é uma loucura Respeita em Colorado, seu time é ultrapassado Quero ver o Inter de luto Descansa que é uma loucura Respeita em Colorado, seu time é ultrapassado Oi, 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 Oi E o Inter de luto, outra conquista Mais um pra conta, cada hora prenda Um rei gaúcho, a Renata chora Ela precisa, Luizão quer mandar E o Inter de luto, descansa que é uma loucura Respeitar em Colorado, seu time é ultrapassado Quero ver o Inter de luto, descansa que é uma loucura Respeitar em Colorado, seu time é ultrapassado Oi, 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 oi Se é pra ganhar o gaúcho, o Grêmio mostra E muito oi, 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 oi Sempre vencendo, o Grêmio vai te mostrar E muito oi, 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 oi Outra conquista, mais um pra conta Cada hora prenda, com o rei gaúcho A Renata chora, ela precisa, Luizão quer mandar E o Inter de luto, outra conquista Mais um pra conta Cada hora prenda, com o rei gaúcho A Renata chora, ela precisa, Luizão quer mandar E o Inter de luto